Mas esse é o limite, só tem preto chique Sonho das arras, mané faz sozinha Tão doida pra sentar Dentro do carro o bicho com dois chucas Fazendo fumar, no último volume Sabe que o trenzão não para Tá tudo esquematizado, baile na comunidade Já lancei a régua e mordei o parceiro Buscar o meu traje Olha cinco os crios, marolando de verdade Sabe quem é aquele speak? Aonde a tropa passa? Chama a atenção das safadas Invejoso, morde a cara Mostra forte mesmo, curtindo essa fase Ligando pra nada Preto muito chique, ah Forradão de lalá Porradão no pulso, hora é 18 quilás Muita grana pra gastar Hoje nós só queimaram lá Revoada todo dia Com as mulheres mais lindas Chama essa novinha Pra vir brotar aqui na base Pode vir com as amigas Que eu vou deixar à vontade Muito whisky balançado R.D. patrocina bala Nós é sem limite Só tem preto chique Sonho das danas Mãe está novinha Tão doida pra sentar Segue o mesmo pick Se elas querem eu vou tocar Só não pode se apegar Hoje nós só queimaram lá Revoada todo dia Com as mulheres mais lindas Dentro do carro Um beijo com dois chucas Fazendo fumar Como o último volume Sabe que o trenzão não para Tá tudo esquematizado Baile na comunidade Já lancei a régua E mordei o parceiro Busca o meu traje Olhe assim com os cri Marolando de verdade Sabe quem é aquele speak Aonde a tropa passa Chama a atenção das safadas Invejoso morde a cara Nós tá forte mesmo Curtindo essa fase Ligando pra nós Depois do baile Nós já sabe Que é certo Delas prontas Nós pega e arrasta pra base Essas safadinhas Todo dia pra sentar Não para de instigar Cheia de vontade Já tão na maldade Doidinha pra dar Arrasto pro quarto Na sagacidade Manda ou chama a amiga Doida pra fazer homenagem Seque-se com o lixo Liberdade Muitas sucessões Elas gostam disso Vem ficar comigo E sempre pede mais Ah... Ah... Um... Uh... Tchau, tchau